E aí Dá uma maçã aí E aí Dá uma maçã aí Dá uma maçã aí Ô É paradise mano É paradise Ô Ô Ô Vamo boneca Ô cara não quer dar pão Não Agora eu tinha mentira Eu tinha mentira Não Ai Que senhora Que que eu fiz Que que eu fiz cara Eu pedi um gol Eu pedi um gol Tá rindo aí mano Eu pedi um gol Eu pedi um gol Eu pedi um gol Eu pedi um gol